Música Zoe faz festa com a equipe do Pet Shop, onde tem a pelagem desse corpinho de bem mais de 1,60m quando está em pé tratada. No banho é quietinha, mas em pouco tempo temos uma diva com direito a turbante de toalha na cabeça e tudo. A tutora dela, a Cleide, conta que reserva parte do orçamento para cuidar bem da dogue alemã, além de um bacê. Os 500 reais que a gente gasta mais ou menos no mês com ela. E isso inclui o que? Isso inclui o banho, que às vezes a gente dá de 20 em 20 dias, uma vez por mês, e inclui as vitaminas, inclui a comida, né, e alguns brinquedinhos, alguma coisinha assim. Mas o básico é esse. Agora, de vez em quando, tem as vacinas, né, que a gente tem que dar todas também. O Efraim é especialista em banho e tosa e conta que resolveu ampliar os ganhos abrindo uma loja e oferecendo, além de ração, petiscos, vários tipos de acessórios para pets. Hoje, os tutores em si têm uma preocupação diferenciada com os seus pets, com respeito à ração, com respeito ao bem-estar dele dentro de casa, ar-condicionado. Tudo hoje a gente vê que a gente querendo ou não, eles têm uma preocupação muito maior do que tinham muitos anos atrás. Os negócios nessa área crescem. De acordo com a AbinPet, existem cerca de 167 milhões de pets no país. Para se dar bem, é preciso diversificar a área de atuação, como o Efraim fez. Ele também é professor de tosa. E é uma procura muito grande, principalmente mão de obra, hoje. Por isso que eu optei por dar aula também e aproveitar o meu espaço, né, para estar dando aula e tentar colocar mais gente aí nesse mercado aí, se Deus quiser, que tem crescido bastante. A Cleide, a mamãe da Zoe, diz que os gastos com a qualidade de vida compensam esse amor gigantesco que ela recebe da Dogona. Esse valor que a gente gasta com ela, assim, é um valor que não tem preço, sabe? Porque é muito amorosa, ela preenche a casa porque ela é muito grande, ela é muito brincalhona, muito amorosa. Então isso não tem preço. Mike também é um doguinho tratado como um filho. Na loja, ele e a mamãe, Elizabeth, escolhem creme dental, petiscos, bichinhos de pelúcia. É o que você gosta, Nini? Quer essa? Quer? Ela está sempre em busca de um agradinho para o filhote de 10 meses. Um presente que chegou num momento difícil e alegrou a vida dela. O Mike chegou na minha vida num momento que eu estava passando uma fase muito difícil. O Mike é uma terapia no final do meu dia. Então é um prazer que ele me propõe quando eu chego que eu tenho que sair com o Mike. O pet, o cachorro, o gato, ele não é mais aquele animal que vive no quintal, que vive fora da casa. Hoje ele mora dentro da casa, ele está conosco em todos os momentos, né? Então houve essa mudança de paradigma e cada vez sim as pessoas se preocupam com o seu pet, com o seu cachorrinho, com o seu gato, como se ele fosse uma criança mesmo. A Dênia é veterinária, sempre trabalhou com animais de grande poste, em fazendas, frigoríficos. Mas diante do sucesso do mercado, o pet resolveu mudar de ramo. Foi aí que teve a ideia de criar uma boutique, com artigos principalmente para cães e gatos, inspirados em grifes famosas. Optamos realmente por um segmento com maior exclusividade, visando oferecer um ambiente de luxo, um ambiente exclusivo, onde o tutor possa esperar o seu pet com tranquilidade, onde esse animal também seja recebido e tratado com tranquilidade, onde tem o mínimo de distração, de barulho, de incômodo, para que ele se estresse o mínimo possível. Mike, assim como os outros bichinhos que vêm à boutique depois do banho, não usam nem colônia, e sim parfum. E quem tem privilégios de poder oferecer tudo de melhor para um bichinho, com certeza ganha muito mais. Só quem faz parte desse mundo de amor sabe o valor. Quando você tem um filho, você quer o melhor. Então hoje o mundo do pet tem todo apoio para proporcionar isso para eles, né? Então por que não? A retribuição deles? É fantástica, toda hora te dá amor.